Hoje, 19 de abril de 2023, nós estamos aqui no HGP, essa senhora aqui sofrendo, há faz dia, há faz mês que nós estamos aqui, e ela desce para a sala de cirurgia, chega lá e eles falam que não tem UTI, e eles falam, alega que é muito caro a cirurgia dela, aí a gente está supondo que está empurrando gente com a barriga e não quer fazer, né? Já três vezes que essa senhora desceu para a sala de cirurgia e eles mandam de volta. Então, nós pedimos a atenção das autoridades, ver o que faz por nós aí, que nós estamos precisando muito de fazer a cirurgia dela, a cirurgia da coluna, a perna dela, a perna dela aqui, que diz que está doendo muito. E aí, senhora, você desceu aí para a sala de cirurgia, o que eles falaram para você lá na sala de cirurgia? Eles falaram, está ficando lá, foi feio na hora que ele perguntou para mim que era de apagar. Eu falei, se não for o governo, não é ninguém, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Pois é, desse jeito, nós estamos nessa situação, viu? Peço atenção das autoridades aí para ajudar nós. Você, pastor Nelson Ivan, pelo amor de Deus, ajude nós aqui a divulgar essa situação aqui, porque está difícil para a gente, ok? Atenção à autoridade do estado do Tocantins. Nós estamos aqui há meses, estou com essa senhora aqui, aguardando a cirurgia. Que as autoridades nos ajudem, pelo amor de Deus. Ô, pastor Nelson Ivan, se ajude a gente aqui, pelo amor de Deus, que essa senhora aqui já está sofrendo há dias que está aqui no hospital, aguardando a cirurgia. E eles falam que é falta de UTI. Já foi três vezes lá para a sala de cirurgia, aí manda ela voltar de novo para o quarto e diz que é falta de UTI. Hoje são 19 de abril de 2023. Nós estamos aqui no HGP ainda, aguardando essa cirurgia. Ele já voltou três vezes. Então, essa senhora aqui, ó, ela está aguardando a cirurgia da perna aqui, ó. Da coluna. Vai! Aí, ó, está doendo muito. Está doendo muito. E até agora, há meses que a gente está aqui, e ela não conseguiu fazer a cirurgia. Ela desceu lá para a sala de cirurgia. E eles alegam que é muito caro, né? Não sei se estão empurrando com a barriga, que é para não fazer. Ou, ou não sei o que está acontecendo. A gente pede atenção das autoridades aí, para que socorre a gente, que está numa situação muito difícil. E aí, senhora, o que eles falaram lá na sala de cirurgia, na UTI? Falaram para mim, ficaram fazendo naquia, rindo e perguntando quem era que ia pagar essa cirurgia. Aí, eu digo, se não for o governo, não é ninguém que eu não tenho dinheiro para pagar. Pois é, desse jeito. E a gente sabe que o Estado tem dinheiro. Aí, fica empurrando gente com a barriga. O que é isso? Hoje, não chegou nem um médico aqui ainda, para ver a situação. E está até hoje aqui ainda, aguardando a cirurgia. Ok? A gente pede atenção das autoridades. A gente pede um socorro às autoridades, pelo amor de Deus, para ajudar a gente. Ok?